Salve galera, aqui é o Valerio Zec e hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Hoje eu tô mostrando que é o servidor de Rank Up Então é aí mano, vai deixando o like, se inscreve no canal, vamos pegar os inscritos de volta Se você não assistiu o meu vídeo passado, deixa aí na descrição do vídeo pra vocês não assistirem Vai lá, deixa o like pra nós, fortalece, tamo junto Só tô enrolando um pouco aqui, velho, porque eu preciso fazer 5 minutos nesse servidor E pra mim é complicado fazer 5 minutos de vídeo, é ter que enrolar muito, muito mesmo Mas então eu vou tentar fazer 5 minutos aí Aqui no Spawn tem dois NPCs aqui, ó, do Rank Up Mobs Que tá em manutenção nesse momento, ó, tá com 0 players online E tem esse Rank Up aqui, que é o OP E ele tá com 50... 50... onde tá os players aqui? 67 online ali, ó, não tá o cheiro direito, tô meio ruim de vista E então pra vocês entrar, você vem nesse NPC aqui Se tiver aberto isso aqui, você vem aqui logo Quando eu lançar isso aqui eu vou gravar também Então, vocês fiquem atentos aí no canal Que logo logo quando eu lançar aquele Rank Up ali Eu vou gravar pra vocês Daí vocês vem aqui e entra no Rank Up OAP E esse aqui é o lobbyzinho básico aqui deles Lobzinho bonito até aqui Muito bonito mesmo E tá aqui, mano, as caixinhas que vocês vão abrir com o case De uma forma que você vai minerando, você vai ganhar algumas cases E você vai vir aqui no spawn pra abrir essas caixinhas O que mais que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês no lobby Eu acho que é só isso Então eu vou mostrar aqui a PH agora A PH é... eu acho que é 50x50, eu não tenho certeza Não sei se é tudo isso Eu vou contar aqui pra vocês porque eu sou muito grande Então é 40x40, não é 50x50, é 40x40 Contei aqui, velho, porque eu sou muito grande boa, quero passar a informação certa E é 40x40, o tamanho normal Achei grandinho até aqui E é isso aí, mano Esse aqui é a PH, ó Tem uns caras fazendo as coisas que são bonitas ali, ó Fé louco, os caras são muito arquitetos E é isso aí, mano Esse aqui é a PHzinha básica Mal comecei a jogar no servidor ainda Vou viciar aí, né, velho Passando aqui em claro aí Vai ter a cabeça na parede, é isso aí Então agora eu vou mostrar aqui o kit que eu aconselho vocês pegar quando entrar É esse vem aqui nos kits básicos E vem aqui e pega o membro mensal Esse kit aqui é o melhor que tem pra vocês pegar quando entrar no servidor Vem com um full 20 E agora eu vou mostrar o Warp Mina pra vocês Tamo aqui na Warp Mina, cara Vou ter que rolar bastante nesse vídeo Foi mal aí, velho Não gosto de fazer vídeo assim Mas infelizmente tem que fazer pra ganhar tag aqui Eu tenho que fazer 5 minutos de vídeo Chegando aqui você tem que minerar Vai minerando aí, vai quebrando tudo aí, ó E como eu falei pra vocês Vai trocar essas keys simples aqui Que dá pra você abrir lá no lobby Eu vou pegar algumas keys aqui E já já eu vou pro lobby Eu vou pegar algumas keys aqui E já 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 eu vou pegar algumas keys aqui Eu vou tirar os shaders aqui galera Que agora eu vou mostrar a loja pra vocês E a loja é bem pesadinha Pesadinha pra cacete até E você vai perder um pouco de FPS Quando entrar nela Pouco não, bastante Tô com 60 FPS aqui Quando eu entro com shaders Fica em 20, 25 Então é por isso que eu tirei os shaders A loja tá completinha aqui velho Tem aqui um cacto pra você fazer uma farm Barra Vendê Entendeu Aí isso aqui é só Warp Isso aqui é só Warp Loja E no servidor Entendeu E agora eu vou abrir essas 8 keys aqui Que eu consegui farmando rapidinho ali E aí outra coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês Lá na mina Vocês não vai ter tipo plaquinha pra vender Não vai vir pro seu inventário Vai ser barra banco E vai tá aqui os minérios que você minerou Você clica em cima, vem de automático e pronto Já era Muito mais simples né Agora eu vou vir aqui Vou abrir aqui essas 8 keys que eu tenho Ganhei uma avançada Uma de boss E dois check de 1 milhão E 4 deu azar Daí eu vou abrir aqui uma aqui avançada Dei azar Agora eu vou abrir uma de boss Aqui Spawner boss Aqui ó Ganhei um boss E é assim que vou ser no boss Agora eu vou mostrar pra vocês Como eu falei pra vocês Tem que enrolar bastante Tem que gravar 5 minutos nesse servidor Tá aqui mano ó Colocou Pega sua espada aí velho O 80 Vai batendo Entendeu Aí matou vai dropar o spawner E é isso aí mano Coloca aí no seu plot farm Então é isso galera Vou ficando por aqui Se inscreve no meu canal Deixa o like aí Vamos bater O 80 inscritos novamente Fazendo favor mesmo É nóis Falou E fui